O que é que mais é só botar. Oi, é tu aí, Janau? Oi, Cisinho. Cisinho aí. Cisinho do seu mundo criotinho. Põe na boca aí, ó. Tá dando presença aí. Eu não aloio o mundo. Tá com esse criotinho aqui, ó. Estamos aqui na batalha. Firme e forte. Valeu, velho. Zezinho ali, ó. Fala, Zezinho. Ó. Bora, gente. Vem aqui, ó. Vem aqui, né? 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 Eita. Bem, gente. Estamos aqui mais uma vez na Feira Livre de Canhotinho. Através do nosso canal YouTube. Para todo o Brasil, gente. Mais uma Feira Livre aqui em Canhotinho. E ali adiante vem nosso amigo Chiquinho. Aí, gente. Estamos aqui, ó. Mais uma vez. Como vocês estão vendo aqui a Feira Livre de Canhotinho. Através do nosso canalzinho do YouTube. Do SAMU. E vamos aqui, ó. Dando sequência a nossa feira aqui, ó. Vem Canhotinho. Vem Canhotinho. Ali é a Casa Lotérica Novo Milênio. Como vocês conhecem. Vamos ali na loja do nosso amigo. O amigo Valde San João. Está aqui, ó. Vamos gravar ele. Olha ele. Bem, gente. Aí, nosso amigo de San João. Val, ó. Nosso patrocinador da última live. Olha. As novidades do Corinthians, ó. Camisa do Corinthians. A internet está 100 reais, viu? E aqui, ó. 35 reais, viu? Olha. 35 reais. Top. A encomenda? A encomenda. Valeu, velho. Valeu. É nóis. O que é que tem mais promoção aí, Val? Só novidades. Mostra para o povo aí. Casaco, ó. Olha. E 60 por 50, viu? Está vendo aí, gente? Novidades. E o jogador foi jogar bola. Jogar bola, velho. Sabe nós gravamos ele, né? No fim. Olha quem está aqui, ó. A jogadorzinha, é. É Raquel. É a maravilha, viu? Todos, é os três, os três. As coisas estão boas. Três maravilhas. Oi, gente. Olha aí. Um abraço para o Armando. João Pitu, Torex. Um abraço para vocês lá em São Paulo. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Olha aí, Armando. Um abraço para o seu amigo aí, ó. Lá para São Paulo. Opa. Oi. Oi. Oi, gente. Como eu estava dizendo, aí, ó. Nosso patrocinador da última live aí, ó. Com a canina do Barcelona, ó. Nosso amigo de São Paulo. Olha o pau ficando aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Papi Vira. Papi Vira aí, ó. Pessoal lá de Papi Vira. Valeu, gente. Obrigado. Ô. Ah, Ando Sobrena ali, ó. Conselheiro aí, tutelado. Aquele abraço, galera, do YouTube, baixando três reais. O melhor canal do que eu tinha, o Cecil do YouTube. Se inscreve lá e deixa o like, né, Cecil? Valeu, irmão. Deus te abençoe. Obrigado, Adi. Fica com Deus. Um abraço, galera. Valeu. Ando Sobrena aí, ó. Conselheiro tutelado que eu tinha. Vamos dar a sequência por aqui, ó. Olha o novo conselheiro aqui, ó. Zé, ó. Vamos cantar e parar. Bora por aqui, gente. Oba, meu filho. O couro tá bom, né? É. O que, Jardim? Vamos tomar o que? Olha o bicho. Olha o joão ali. E aí, João, tudo bom? Olha o peixe. Fechar a pontinha aí, ó. E aí, patrão. Opa, coronel, olha. Vem pra cá. Chega pra cá. Mas é o que? Tu vai levar cinco hotilados dos dois lados. Um lado é peixe, outro lado é frango, aí. Tá, leva pronto. Vem pra cá, a qualidade é preço. Qualidade e preço. Vixe pra tu, olha. Olha a quinta aí. Olha como é que tira a gordura pro velho ficar girido, olha. Olha o peito de galinho, olha. Você é humilde. Senhora? Dá vinte e coisa aí, só. Ô, simbolera, e aí? Tudo aqui, senhor? Olha, ciba aí, ó. Cortando o sarapatelzinho na hora aí, ó. Hoje tem carne só de porco, ué. Carne de só de porco, carne de só de boia. Cadê? Entende? Ninguém vem, não. Só eu. Olha. Só eu. Sarapatel é feito na hora aqui, ó. Na hora, na hora. Tá ele cortando aí, ó. Ao vivo, ao vivo e a cor. Vem aí, vou calmer a coisa. Carne de só, ó. Tá bom? Tá bom. Carne de só de primeira qualidade. Olha. Olha pra aqui, ó. Porco. Hoje é esse, senhor. Carne de só de porco. Oi, mas chega já por aí, Lenny. Carne de só de porco. É o joia, coisa de dó. Olha pra aqui, ó. Agora aqui é bonito, né? Carne de só de porco. Carne de só de porco. Obrigado, velho. Primeiro, senhor. Olha aí, ó. Primeiro. Só é perdona. É, é. Inclusive, meu pai é feio, agora trabalha. Olha, senhorzinho. Tá vendo o que é que ele tá dizendo? Valeu, Silva. Fica com Deus. Jesus te ajuda. Amém. A nós todos. Vamos filmar a esposa dele agora. Amém. Olha ela ali, ó. A mãe de sonzinho tá aí, ó. E aí? Tem que marcar a presença, né, Cicinho? E aí, pô? Manda um alô ali pro nosso amigo Chacal. Chacal. Agora eu não esqueço o nome dele, não. Não esquece, não. É Chacal. Ô, Chacal. Deus te abençoe. Tu mora no meu coração. E aí, Sondim? Deus abençoe, Sondim. Dadai. O pessoal do Recife, que agora também tá seguindo você. Tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado, né? Que Deus abençoe. Aí, Cicinho. Valeu mesmo, viu? Valeu, Deus abençoe. Fica com Deus. Vamos, Chacal. Ó o pedreiro das estrelas aqui. Agora a culpa é esse seu serviço. Eu não sabia, não, ó. Pedreiro de encheio aqui. Eu não sabia. Tá de parabéns, viu? Vou começar outra agora. Tá de parabéns. Eu vi o vídeo. Eu não sabia que você era pedreiro daquela qualidade, não. Você tem que ir lá, né? Filmar, fazer a propaganda, né? De primeira, de primeira qualidade. Na hora, Cicinho. O senhor tá bom, né? Cadê a Simoninha? Tá aí, Carlos. Vamos alô aí pro canal de Simoninha, gente. Tem uma escrita de estrela. Simoninha Silva. Simoninha Silva. Fica com Deus. Deus abençoe, pai. Vamos ali em Silmar. Silmar! Silmar tá vendendo porco. Olha a costelinha de porco aí, ó. De primeira qualidade. Valô pra Laurinha. Olha, Laurinha. Só de boa, olha. Só de ouro. Porco de primeira aqui, ó. Também, ó. Valeu, Simão. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Vamos ali, vamos ali. Vamos ali que tá ficando de noite. Olha as bolachas de Selma. Olha a Selma aí, ó. Valeu, Selma. Fica com Deus. Olha a Helena. Olha a Helena. Olha a Helena aí. Olha aqui, Cicinho. Oi, meu filho. Tem rapadura aí, tem. Tem rapadura aí. Rapadura, tem rapadura de coco. Tem rapadura de coco. Não tem rapadura. Tem o coco. Tem alígotejú. E aí, meu filho, tá comendo? Não, tá, meu filho. Sabou no vinho, viu? Segui sua falta, viu? E foi. Foi. Vai ultimar aqui na luta, viu, filho? Então. Aí, a gente tá com raiz. Boa, filha. Vou pegar bolinho. Deixa eu ir ali. Fica com Deus. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai bolachas comendo lá, viu, filho. Valeu, véi. É, Doutor. Vai, fuma raiz comendo aí. Doutor tá... Doutor tá comendo... Oi. Oi. Vai aqui, ó. Vamos lá, pô. 10, 20, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Bem, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui Quem gostou, vou jogar aqui na partida Se inscreve lá no canal, dá aquele joinha Esse é mais um vídeo aqui na tela do YouTube Através do nosso canal Para o YouTube, valeu, gente Fiquem todos com Deus E até a próxima oportunidade